Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal do Serpentas, se você não me conhece eu sou o Luan e hoje eu vou falar com vocês, enquanto eu faço esse belíssimo brigadeiro um assunto que eu mais tenho escutado nas minhas redes sociais ultimamente inclusive pessoal, se você ainda não me segue nas redes sociais eu vou deixar o link fixado na descrição desse vídeo, beleza? Bom, muitas pessoas me perguntam o seguinte como que eu faço para ter um resultado tão bom em tão pouco tempo? Qual que é a minha abordagem? O que eu falo para as pessoas que me geram uma rentabilidade acima do esperado? Bom pessoal, antes de falar para vocês qual é a minha abordagem eu preciso falar para vocês da história que eu tenho mais de 12 anos trabalhando com vendas já fui representante de vendas da Johnny Walker no aeroporto de Guarulhos, no Dutch Free já vendi salgado, já vendi doce, já vendi água no parque enfim, sempre me virei na minha vida porque infelizmente um único emprego não era suficiente para poder me sustentar e vocês sabem que eu também tenho um filhote e inclusive muitas pessoas estão passando por uma necessidade parecida de estar sem emprego, de estar precisando adquirir uma renda para poder se sustentar e dar condição para os filhos ainda mais na época que a gente está hoje, pessoal, no caso da pandemia muitas pessoas perderam o emprego estão com um bebê para nascer ou com um filho pequeno e estão desesperadas aliás, isso é o que mais eu tenho visto ultimamente nesses 4 anos porque eu trabalho como Uber também, já faz 4 anos e eu vi muita coisa na rua, sabe? muita gente pedindo ajuda muita gente com criança pequena, passando por necessidade enfim, pessoal eu comecei a pensar e inclusive estava até conversando com os amigos meus sobre isso que eu poderia ajudar as pessoas a que elas virassem uma chave na cabeça delas e criassem uma renda não ficar esperando apenas a renda da CLT ou de algum outro sistema efetivo ou trabalhista você mesmo pode fazer o seu próprio dinheiro utilizando técnicas que são fáceis as pessoas pensam ah, eu não sou capaz de vender eu não sou bom para venda eu não tenho boa lábia e assim, meu, todo mundo pode vender entendeu? venda é uma coisa que você faz utilizando uma técnica e a técnica que eu utilizo é justamente sair do lado do escudo lógico da pessoa que ela cria e ir para o lado emocional muitas vezes vocês devem pensar mas, Manu, como ele consegue fazer um dinheiro acima do estimado sendo que ele vende, sei lá 20 caixinhas a 5 reais ele deveria ter 100 reais de lucro e aí vocês podem ver em duas horas eu já consegui 160 reais já consegui 309 reais como que eu consegui fazer isso? bom, pessoal eu não vendo brigadeiros para as pessoas eu vendo a minha ideia eu vendo o meu propósito aquilo que me faz estar ali vendendo é o principal objetivo da minha venda o produto ele se torna um subproduto da minha venda se assim pode se dizer porque na realidade as pessoas elas não estão interessadas em comer um brigadeiro aleatório no meio do dia muitas pessoas estão de dieta muitas pessoas não querem se for pensar pelo lado lógico ela não quer mas se você entrar no lado emocional você consegue fazer com que a pessoa saia daquele escudo e te ajude com o máximo que ela pode te ajudar naquele momento e é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje eu estava conversando com os amigos meus e falando que eu poderia ajudar mais pessoas se eu conseguisse passar para elas uma forma de mostrar o que eu falo mas ao mesmo tempo que elas também me ajudassem fazendo assim um sistema de ganha-ganha e eu falei para eles que eu gostaria de fazer um close friends com 50 pessoas sendo que as primeiras 25 pagariam 29 reais para entrar e o segundo lote de 25 pessoas 39 reais para entrar seria um acesso mensal e a pessoa poderia cancelar quando ela quiser e eles, meu ficaram emputecidos comigo porque onde já se viu passar 12 anos de conhecimento de vendas por 35 reais por 29 reais ou 39 reais e eu falei para eles pessoal tem muitas pessoas no mundo hoje em dia que estão passando por uma dificuldade muito grande eu sei que o valor do conhecimento que eu tenho é muito mais alto do que eu estou oferecendo aqui para vocês mas a ideia é justamente o que eu falei é um sistema ganha-ganha eu passo para vocês as informações que com certeza vocês vão ter de volta o investimento que vocês forem fazer no Close Friends inclusive pessoal no primeiro dia você já tem o retorno desse investimento na primeira semana o retorno que vocês vão ter vendendo 7 dias utilizando essa técnica vai ser mais de mil reais se você conseguir colocar em prática mil reais na primeira semana você acha que isso seria uma boa ou não? é mais ou menos o que eu tirei é só vocês somarem os vídeos que eu fiz nos últimos 7 dias e vocês vão ver o quanto eu consegui fazer utilizando as minhas técnicas estou aqui e estou fergando brigadeiro então é isso pessoal eu falei isso para os meus amigos eles ficaram putos um inclusive até quis parar de falar comigo mas mano o que eu posso fazer? eu tenho um propósito na minha vida que é ajudar mais pessoas de uma forma feliz e objetiva sabe vocês podem ver a felicidade que eu fico quando eu efetuo uma venda ou duas ou três sabe essa alegria é que eu quero passar para as pessoas o mundo já está muito deprimido enfim é só chateação e separatismo que a gente passa e dessa forma eu consigo ajudar vocês dando credibilidade para a técnica que eu vou ensinar e dando para vocês uma segurança de retorno porque caso vocês não consigam efetuar o retorno de todo o investimento que vocês estão fazendo no primeiro dia eu devolvo para vocês os PIX sem problema nenhum eu estou falando a real entendeu pessoal eu estou passando para vocês a real aquilo que eu gostaria de obter se eu tivesse a oportunidade de ter conhecimento nas coisas que eu sei hoje há alguns anos atrás porque isso me pouparia muito tempo me pouparia muito dinheiro e me faria estar num estado diferenciado hoje na questão financeira e é isso que eu tenho para passar para vocês se você tiver afim de realmente mudar a sua vida investe esse dinheiro no Close Friends você vai ter acesso a conteúdo exclusivo que eu vou falar diretamente com você e se você quiser ter uma participação ainda mais íntima por R$99 você vai ter direito a uma ligação de no mínimo uma hora comigo para poder falar diretamente alguma coisa que você tenha em dúvida eu sei que esse valor parece alto pessoal mas se você parar para pensar quanto que estão os cursos que estão oferecendo aí com técnicas mirabolantes e eles não te mostram resultados porque assim não adianta o curso ter 5 estrelas ser bem conceituado mostrar estatísticas e gráficos se você não tem o principal que para mim o principal é o resultado então assim eu estou terminando de fazer aqui a massa do brigadeiro e a única coisa que eu falo para vocês é as oportunidades batem às vezes uma ou duas vezes na nossa porta se você não estiver atento para aproveitar ela vai passar e aí você vai ficar como vivendo uma vida frustrada e de arrependimento investe pessoal investe seu dinheiro num negócio que vai te trazer retorno investe o seu dinheiro num negócio que vai te trazer garantia financeira para que você inclusive consiga obter o seu retorno do investimento no primeiro dia eu falo o que eu faço aquilo que eu estou fazendo é o que eu estou falando para vocês e como vocês podem acompanhar tem dado certo então se você se interessou e quiser fazer parte do meu Close Friends os primeiros 25 inscritos pagarão R$29 para ter acesso mensal e os segundos 25 inscritos do lote 2 vão pagar R$39 mensais beleza? espero que você entenda espero que você se inspire e corra atrás porque o tempo está passando e só depende de você fazer as coisas acontecerem certo? agora sim a massa está no jeito olha que delícia e eu vou ficando por aqui e espero você lá no meu Close Friends ok? é isso família estamos juntos vamos juntos e é nóis bora fazer dinheiro bora fazer acontecer fui tchau eu Gallo rule ta léo Obrigado.